O novo nome surge no cenário do automobilismo internacional do Brasil. É Bruna Tomazelli, a catarinense que nos representa na nova fórmula W Series, categoria voltada exclusivamente para pilotos do sexo feminino. Ela fez as duas primeiras corridas nos dois últimos fins de semana, ambas em Red Bull Ring. A primeira etapa foi o Descobrimento, uma categoria difícil, com os carros absolutamente iguais. A Bruna fez um décimo primeiro lugar, depois de tomar uma pancada que estragou uma corrida que, sem dúvida, terminaria na zona de pontos. Na segunda, já conhecendo melhor o carro, conhecendo melhor a pista, Bruna conseguiu o terceiro lugar no vídeo e terminou a corrida na quinta colocação. Seus primeiros pontos no campeonato, Bruna, bem-vinda. Como foi essa sensação desse início numa nova categoria? Foi muito bacana, bastante aprendizado desde a primeira etapa. Uma pista nova, categoria nova, junto com a Fórmula 1. Então, tudo novo para mim. Claro que o primeiro fim de semana foi um pouco mais complicado. Uma pista que eu não conhecia, o carro eu já estava acostumada, já estava bem, mas a pista era tudo novo para mim. Pouco tempo de treino, 30 minutos de treino, 30 minutos de classificação e a corrida. Mas foi bom, eu consegui aprender bastante no primeiro fim de semana. Os tempos todos muito próximos. Terminei a corrida em décimo segundo, tomei um toque na relargada. Se não, com certeza, eu terminaria entre os dez, como você falou, pontuaria. Quem sabe até um top oito, um top seis eu conseguiria terminar. Mas aprendi bastante na primeira etapa e consegui aplicar isso bem na segunda, que foi também em Red Bull Ring. Na classificação, já consegui fazer tudo o que tinha estudado, tudo o que sabia que precisava melhorar, já consegui fazer. Classifiquei em quarto. Larguei em terceiro, porque o que tinha feito o segundo tempo, tomou uma penalização por causa da corrida anterior. Então, larguei em terceiro. Na corrida, meu carro não estava tão rápido como estava na sexta-feira. Não me senti tão bem, tão confiante como estava. Na classificação, pneus é um pouco mais gasto, até mais gasto do que os dos outros pilotos. A corrida também, situações diferentes, pista diferente, temperatura diferente. Mas terminei em quinto lugar, pontuei, terminei no top cinco, que era meu objetivo para a segunda etapa. Então, acho que foi um bom resultado para mim esse último fim de semana. No próximo fim de semana, não nesse, mas no outro, junto com a Fórmula 1 de novo, você vai correr em Silvio. Silvio tem uma pista que você não conhece, mas você já tem um pouco mais de conhecimento do carro. Se bem que vocês têm, por cada fim de semana, uma hora e meia de pista. Trinta minutos de treino, trinta minutos de prova de classificação e trinta minutos de corrida. Você acha que ainda tem muito o que aprender? Em que você vai se concentrar nessa próxima etapa, numa pista nova? Vai ter um pouco de dificuldade, porque acho que agora, por ser Silverson, por ter vários pilotos da Inglaterra, quase todas elas conhecem a pista, todas da Inglaterra conhecem a pista, quem sabe mais algumas outras também conheçam. Também acho que por isso vai ser um pouco mais complicado, mas vim praticando simulador, vou praticar ainda até semana que vem, estudar bastante a corrida e espero mesmo não conhecer a pista e mesmo continuando ter os trinta minutos, quem sabe tentar aplicar o que é preciso um pouco mais rápido. A pista também é um pouco maior, vai ser situações diferentes, mas quem sabe já conseguir aplicar tudo o que precisa ser feito. do treino para a classificação, esse é o objetivo, porque não vai ter o segundo fim de semana na mesma pista. Então, toda a minha chance vai ser no mesmo fim de semana, naqueles minutos que nós temos de treino, classificação e corrida. Bruna, a categoria é todos os carros são mentidos por uma só equipe, é o sistema de monogestão. Você vai ter a mesma engenheira na próxima corrida? É, eu não estou com a mesma engenheira que eu tive no treino, eu estou com uma outra engenheira, mas ela é muito bacana também, ela é nova em carros de fórmula, a gente trabalhou turismo, mas fórmula foi a primeira vez dela, mas a gente conseguiu trabalhar bem, evoluímos bem com o carro também, que isso foi bem um ponto positivo, também tinha o André Pedrali, que é brasileiro, é um dos engenheiros da W Series, ele está trabalhando com a Sarah Moore, ele estava no box do lado do meu, então, todo dia a gente trocava ideia, a gente conversava, a gente analisava a data, mesmo ele não estar trabalhando comigo, podia fazer isso, então, ele me ajudava todos os dias, acho que isso foi bem importante também, que eu tinha duas visões diferentes. E há alguma forma que você possa melhorar o seu conhecimento, mesmo distante da pista, antes de chegar a Silvia? Bom, eu acho que o que eu estou fazendo, e vou fazer até semana que vem, estudar bastante pista, assistir bastante vídeos, conseguir o máximo de informações de lá, também com outros pilotos, engenheiros que eu conheço, e também, se já pratiquei no simulador, bastante tempo em Silverstone, também vou praticar até semana que vem, então, acho que essa é a preparação, que, para mim, até semana que vem. Você agora está onde? Você está em Portugal, não é? E aí, você tem algum simulador profissional, ou semiprofissional, para poder fazer esse trabalho? Isso, eu estou em Portugal, e tem empresas, equipes aqui, que têm simulador, então, não tem o meu aqui, onde eu estou, mas eu já marquei, inclusive, para ir, vou até onde está o simulador, lá eles têm o carro, a pista, tudo o que precisa, tem o pessoal que trabalha lá junto, que orienta, na hora do simulador também, como um coach, então, é isso que eu vou fazer. Então, o que você espera dessa corrida? O que você acha que é viável? Bom, eu não conheço a pista, mas, como você falou, o carro já conheço bem, também sei como trabalhar com o carro, a pista vai ser diferente, mas, acho que, com o resultado dessa segunda etapa, já com tudo que eu consegui aplicar, melhorou, a pista vai ser diferente, vou ter que aprender a pista, mas, as coisas estão bem mais claras, agora, acredito que, com certeza, vou tentar brigar, por um pod, ainda mais ter, vindo do top 5, ter largado em terceiro, a gente sempre quer, buscar mais e mais, se eu conseguir terminar aí, um top 5 de novo, vai ser bem bacana, mas, vai ser difícil, mas, se eu conseguir terminar um top 5, vai ser bom. Você é companheira de equipe, da Jane Chadwick, que é a primeira campeã da categoria, e que venceu essa última corrida, venceu, aliás, com fórum. você está em um bom relacionamento, existe a possibilidade, dela te dar algum toque, alguma dica, amigas, amigas, negócios à parte? Foi muito bacana, o fato de eu estar, pela Veloci Racing, na W Series, ter a Chadwick, que é a atual campeã, como companheira de equipe, claro que rola uma proximidade um pouco maior, pelo fato de a gente estar, as duas na mesma equipe, largamos as duas na frente, no grid, na última etapa, então, isso é bem bacana, mas só que, lá dentro da W Series, claro que agora a gente está divididas em equipes, mas o sistema continua o mesmo, é tudo igual para todo mundo, a gente tem as informações, de todas lá dentro, e eu não vejo ninguém, nem das outras equipes, não digo se dando toque, mas se ajudando, ou conversando, lá dentro da pista é cada um, cada um por si, fora da pista, todo mundo muito bacana, todas bem amigas, mas dentro da pista é cada um, cada um. Mas você tem acesso, então, a todas as telemetrias, pode comparar a sua volta, ver onde você está bem, onde você precisa melhorar, isso é possível? Sim, todos os pilotos lá dentro têm acesso à data, acesso a vídeo, e todos os pilotos que estão, estão lá dentro. Claro que o carro não, o carro, cada piloto desenvolve com o seu engenheiro, mas todas essas outras informações, a gente tem e consegue analisar em todo mundo. Espero que você tenha, que você venha mantendo esse bom padrão de crescimento que você está tendo, até agora, você tem sido a melhor estreante, tomara que agora em Silverson, você consiga manter esse padrão, como está todos aqui torcendo por você. Vamos conversar, então, depois dessa etapa de Silverson? Claro, vamos conversar sim, espero, se Deus quiser, poder trazer um bom resultado de novo, poder representar bem o Brasil, e continuar sempre brigando. Música 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 Música